Para o Ocidente, o Império do Japão era apenas uma mera potência regional que não era capaz de produzir aeronaves avançadas. Entretanto, eles estavam muito enganados. Antes mesmo da Guerra do Pacífico, o Japão já contava com modelos incrivelmente modernos em todas as áreas. Na área dos caças, o A6M2 e o Ki-43 eram considerados como um dos mais avançados da época. E entre os bombardeiros e torpedeiros, o B5N2 e o D3A1 tinham desempenho espetacular. Na área dos bombardeiros médios, eles também não estavam nada atrás, com o G3M se mostrando como um dos mais modernos do mundo e com alcance sem igual. Essa aeronave se tornou a ponta de lança dos japoneses na China. E mesmo sendo considerado obsoleto após o início da Guerra do Pacífico, ainda se mostrou muito eficiente no primeiro ano da guerra, tendo uma participação decisiva em missões que mudaram o rumo da história. Apesar disso, o seu incrível desempenho tinha um preço. A sua falta de blindagem o tornava um gigantesco alvo que poderia ser destruído com pouquíssimos disparos, ganhando o apelido pelos aliados de o isqueiro voador. Mas isso não impediria de deixar a sua marca na guerra. Conheça neste vídeo a história do Mitsubishi G3M Riko, apelidado de Neo pelos aliados, um dos bombardeiros japoneses mais icônicos da Segunda Guerra Mundial. Se gostar do vídeo, deixe o seu like, pois ajuda demais no crescimento do canal. Em 1935, a Marinha Imperial Japonesa exigiu a Mitsubishi a construção de um bimotor baseado em terra. Ele precisaria ter um alcance sem precedentes, capaz de realizar missões por longas horas e ser muito rápido. Além disso, deveria ter a capacidade de receber um torpedo aéreo tipo 91. O comandante da aviação naval, o Amirante Yamamoto, participaria do desenvolvimento da aeronave. Acreditando que nos próximos anos a aviação seria o fator decisivo nas batalhas navais, ele pretendia ter a melhor aeronave possível em mãos, capaz de realizar missões de reconhecimento, bombardeio e de ataque a navios inimigos. As exigências eram muito otimistas, mas a Mitsubishi respondeu com o promissor protótipo KA-15, projetado por Honda Okiro. Para atingir as especificações exigidas, a blindagem e o tanque de combustível autosselante foram deixados de lado. Apenas uma curiosidade, esse protótipo não nasceu do zero, mas foi fortemente baseado em outros protótipos fracassados de anos anteriores. O modelo voaria pela primeira vez em julho de 1935, e atendeu as expectativas. Dos 21 protótipos com muitas variações, o quarto foi o mais promissor, e serviu de base para a produção. Ele sofreria algumas alterações e seria chamado de bombardeiro de ataque tipo 96, ou também de G3M1 modelo 11. 34 unidades foram produzidas. Para atirar o máximo de peso possível e aumentar desempenho, o seu nariz envidraçado foi substituído por um sólido. Além disso, mesmo sendo um bombardeiro, ele não possuía um compartimento interno de bombas. A sua fuselagem era tão fina para um bimotor, que lembrava muito o alemão DO-17, o lápis voador. Os japoneses pretendiam construir um bombardeiro tão rápido, para que não podesse ser alcançado pelos caços inimigos da época. A sua estrutura leve e falta de capacidade defensiva, seriam essenciais para manter a velocidade em altas altitudes com uma pesada carga de bombas. Os japoneses acreditavam que os aliados não esperariam nenhum bombardeiro japonês com um alcance tão inimaginável, e que os japoneses poderiam desferir um golpe decisivo no inimigo completamente inesperado. Em 1937, o modelo final de produção ficou pronto. Ele seria chamado de G3M2 modelo 21. As aeronaves já estavam saindo das fábricas, e com a guerra entre a China prestes a acontecer, os japoneses precisavam o mais rápido possível treinar suas tripulações para operar um novo avião. Para tornar o G3M o mais rápido possível e com alcance inigualável, ele seria equipado com dois poderosos motores radiais Mitsubishi Kensei 45, de 14 cilindros, refrigerado a ar e de 0,75 HP, que o impulsionava a uma velocidade máxima de 375 quilômetros. A sua hélice metálica era de 3 pás. O G3M2 modelo 21 seria equipado com quatro metralhadoras tipo 92 de 7,7 milímetros, duas nas laterais, uma na cabine do piloto e uma na dorsal frontal. Além disso, também seria equipado com um canhão tipo 99 de 20 milímetros na dorsal. O seu armamento ofensivo consistia em uma carga de até 800 quilos em bombas, ou de um torpedo aéreo tipo 91. O G3M tinha uma ótima estabilidade em mais das altitudes para atuar como torpedeiro. Para ataques convencionais, oito bombas de 100 quilos era a opção mais usada. A sua tripulação variava de acordo com a versão, mas na variante mais conhecida, o G3M2 modelo 21 era composto por sete tripulantes. O piloto, copiloto, operador do rádio e quatro artilheiros. O G3M tinha uma autonomia de inacreditáveis 4.400 quilômetros, muito mais do que o dobro da autonomia do incrível A6M2. A sua taxa de subida de 6 metros por segundo e seu teto de serviço de 9.200 metros faziam com que ele conseguisse atingir altas altitudes rapidamente para então realizar missões por longas horas. O G3M era a arma secreta que os japoneses estavam procurando, um bombardeiro capaz de realizar missões que seus inimigos considerariam impossíveis. Quando a Segunda Guerra Sino Japonesa se iniciou, em julho de 1937, os japoneses se apressaram ao máximo para treinar suas tripulações para operar o G3M. O treinamento era muito exaustivo, já que se tratava de uma aeronave com um alcance sem igual. A marinha japonesa esperava concluir rapidamente a campanha chinesa por meio de constantes bombardeios contra alvos chineses. O G3M entrou em ação pela primeira vez no mês seguinte, em agosto de 1937, mas o resultado não foi como esperado. A falta de brendagem custou caro para os japoneses, que começaram a sofrer muitas perdas. Como eles acreditavam que seu alcance, velocidade e armamento defensivo era o suficiente para afastar os caças inimigos, as primeiras missões foram feitas sem escolta, e o resultado acabou sendo óbvio. As aeronaves chinesas, mesmo pouco armadas, conseguiam abater o G3M com pouquíssimos disparos, causando grandes perdas. Apesar disso, o seu alcance era realmente impressionante, e houve missões em que os bombardeiros realizaram ataques muito distantes, sem sofrerem baixas. Mas em sua maioria, os ataques transoceânicos estavam sendo muito custosos, e essas operações sem escolta foram canceladas. Os japoneses perceberam que o G3M estaria condenado se não tivesse caças para escoltá-lo. As missões só foram retomadas com a chegada dos novos A5M, muito mais avançados do que as aeronaves chinesas. Além de servirem como escolta, eles varreram os céus da China. Os pilotos japoneses chamavam essas batalhas aéreas de caça aos coelhos, de tão fácil que eram. Os céus agora estavam sob domínio japonês, e o G3M poderia operar mais tranquilamente em novas bases. Com isso, os ataques foram retomados de forma quase diária contra cidades chinesas. No dia 12 de dezembro de 37, três bombardeiros G3M que estavam patrulhando os céus da China, encontraram uma canhoneira chinesa. O japoneses tinha uma ordem de destruírem qualquer navio inimigo que a encontrassem. Eles então atacaram o navio com suas bombas de 60 kg. Uma nova onda de bombardeiros biplanos DOA também atacariam a embarcação. Por fim, ela acabou afundando. Acontece que o navio não era chinês, mas sim um americano USS Penny. O Japão havia destruído uma embarcação norte-americana, e ainda metralharam os sobreviventes que estavam na água tentando se salvar. Apesar disso, apenas três pessoas morreriam. Isso poderia ter sido o estopim de uma guerra, mas os japoneses se desculparam formalmente e pagaram uma indenização, alegando que não tinham visto as bandeiras americanas. O caso ficou encerrado. Quando a capital Nanking foi tomada, os chineses transformaram a cidade de Chongqing na capital provisória. Os japoneses então começaram a bombardear a cidade constantemente. O filme Airstrike, de 2018, com Bruce Willis, tem como plano de fundo os bombarios da cidade de Chongqing, e conta com uma notável participação do G3M2. É um filme que vale a pena conferir. Apesar de seu alcance inigualável, novas aeronaves de outras nações estavam surgindo, e o G3M estava ficando para trás na corrida armamentista. Em 1940, a sua velocidade já não era mais tão incrível assim, e os japoneses se programaram para aposentá-lo. Ele seria substituído pelo novo G4M, que era maior e muito mais rápido, com uma velocidade que poderia atingir os 428 quilômetros, apesar de ter um alcance menor. No entanto, o G4M enfrentou alguns problemas no projeto, e os japoneses tiveram que continuar com a produção do G3M2, que continuou sendo aprimorado. No outono de 1940, o G3M2 continuaria seus bombardeios contra a China, mas agora era escoltado pelos caças a 6M2. Com o aumento das tensões com os Estados Unidos, em agosto de 1941, a marinha retirou seus bombardeios de longo alcance da China, mantendo apenas unidades na Indônia Francesa, no Japão e em Formosa. Em dezembro de 1941, mais de 200 G3M estavam em circulação, apesar de ser considerado obsoleto por muitos. Quando os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor no dia 7 de dezembro, eles também executaram diversos ataques em outras regiões pelo Pacífico. Um desses ataques foi em Wake Island. Por se tratar de uma ilha tão remota e com os porta-aviões japoneses ocupados em outras operações, somente uma aeronave como o G3M2 teria alcance suficiente para executar bombardeios contra a ilha. Partindo do atal de Quajaline, nas Ilhas Marshall, Os bombardeiros G3M atacaram a pequena ilha americana. Eles deveriam abrir as portas para a invasão terrestre japonesa. Como eram missões absurdamente longas, não puderam ter escolta. E como resultado, muitos foram abatidos pelos Wildcat que defendiam a ilha. Era impressionante como o G3M2 se transformava em uma bola de fogo com pouquíssimos acertos. Eram alvos grandes e muito fáceis de serem destruídos sem escolta. Pode parecer que os japoneses erraram em projetá-los sem blindagem. Mas na verdade, se não fosse pela falta de armadura, o G3M não seria capaz de realizar essa missão. Decolar das Ilhas Marshall, bombardear Wake Island e depois retornar para a base, era um feito realmente impressionante, mas muito gostoso quando enfrentavam os caças inimigos. Os americanos passaram a chamá-lo de o isqueiro voador. Por conta da incrível resistência dos 400 defensores americanos na ilha, o ataque japonês foi repelido. Essa foi a primeira derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, mas que não duraria muito. Na semana seguinte, os japoneses enviaram reforços, que incluía dois porta-aviões e muito mais navios. Essa segunda tentativa de invasão foi bem sucedida e a ilha foi tomada. Além do ataque à Wake Island, o G3M participaria também das operações nas Filipinas, na Malásia, em Singapura e nas Índias Orientais, onde operava nas bases de Formosa e na Indochina. Quando os japoneses bombardeavam as Filipinas, as antiaéreas americanas não tinham capacidade de atingir determinadas altitudes, deixando os bombardeiros livres para realizarem seus ataques. Mas provavelmente o ataque que mais marcou a carreira do G3M foi o naufrágio da Força Z. Antes do início da Guerra do Pacífico, os britânicos, numa tentativa de dissuadir os japoneses de atacarem suas possessões no Sudeste Asiático, enviaram para o Índico a chamada Força Z, composta pelo coração do Prince of Wales, o cruzador de batalha Repulse e quatro Destroyers. Com os britânicos ocupados com a Alemanha, esse era o máximo que poderiam fazer para defendê-las. Até então, nenhum coração tinha sido afundado apenas e exclusivamente por aviões, mas isso mudaria no dia 10 de dezembro. Depois que a Força Z foi rastreada, os japoneses enviaram dezenas de bombardeiros G3M e G4M para destruí-la. Como eles estavam completamente sem escolta aérea, o ataque foi bem sucedido. Armados com uma variação entre bombas e torpedos, as aeronaves japonesas conseguiram destruir os dois poderosos navios britânicos. Esse foi um formidável golpe de propaganda para o Japão, e o fim das esperanças britânicas na Ásia. Esse ataque marcou o fim da Era dos Coraçados, e mostrou que as aeronaves seriam a chave para a vitória nas batalhas navais. O almirante Yamamoto estava certo. O G3M também participou do ataque a Darwin, conhecido como Pearl Harbor da Austrália. Além dos ataques realizados pelos B5N2, D3A1 e A6M2, também contou com a participação de 27 aeronaves G3M e 27 G4M. Mesmo sendo considerado obsoleto, afinal, se tratava de um bombardeiro projetado em meados da década de 30, ele estava enchendo seu currículo com muitas missões bem-sucedidas em várias batalhas. Na segunda metade de 1942, o G3M estava sendo gradativamente substituído pelo G4M na função de bombardeiro, mas ele ainda participaria ativamente de várias batalhas, com destaque para a campanha de Guadalcanal. No dia 7 de agosto, os Estados Unidos invadiram a ilha de Guadalcanal, e tomaram o campo de pouso que os japoneses estavam construindo. A marinha queria de todas as formas expulsar os americanos de lá, e executou diversos ataques aéreos contra as posições inimigas, realizados pelos G3M e G4M, ataques praticamente diários. A autonomia dessas aeronaves os permitiu bombardear Guadalcanal, operando de bases muito distantes. Mas a sua falta de blindagem, tornavam essas missões muito custosas. Nessa fase da guerra, os japoneses já contavam com o novo G3M3, que era praticamente o G3M2, mas com motores mais potentes e uma capacidade maior de combustível. Durante o final da campanha de Guadalcanal, quando a derrota japonesa era iminente, o G3M realizou a sua última missão de ataque significativa na guerra, que resultou na destruição do cruzador pesado USS Chicago. Para quem está acompanhando aqui no canal a série sobre a campanha de Guadalcanal, vai lembrar que o Chicago foi um navio que durante a batalha da Ilha Savo acabou sendo atingido e fugiu da luta. Ele seria reparado e voltaria para as Ilhas Salomão. Em janeiro de 1943, ele estava ao sul de Guadalcanal junto de outros navios, que formavam a Task Force 18. Eles tinham a missão de escoltar o comboio de tropas e destruir qualquer embarcação japonesa que encontrassem. Os japoneses, buscando fornecer proteção para a iminente evacuação de suas tropas em Guadalcanal, enviaram dezenas de bombardeiros baseados em terra para neutralizar a ameaça dos navios americanos. No dia 29 de janeiro, os bimotores G3M encontraram a frota próxima da Ilha Rennell, e danificaram gravemente o Chicago com seus torpedos, paralisando-o no mar. No dia seguinte, bombardeiros G4M encontraram o navio e o afundaram com torpedos. Nesse ataque, o destroyer Lavalette também seria gravemente danificado. Como resultado, a força-tarefa foi forçada a recuar. Esse evento ficou conhecido como a Batalha da Ilha Rennell, uma vitória japonesa que abriu portas para a Operação Q, a retirada das tropas japonesas em Guadalcanal. Essa batalha mostrou que os japoneses, mesmo praticamente derrotados na campanha e prestes a se retirarem, continuaram lutando com muita disposição até o fim, causando graves perdos para os americanos. Ao longo de 1943, a guerra aérea progrediu a um ritmo que deixou o G3M completamente obsoleto, sendo retirado da função de bombardeiro. Embora ainda participasse de algumas missões. Por conta de seu excelente alcance, seria destinado a missões de patrulha e reconhecimento até o fim da guerra. Alguns também serviram para o treinamento de tripulações para bombardeiros. Ele seria aposentado em 1945. Uma aeronave da década de 30, considerada obsoleta desde o início da Guerra do Pacífico, mas que ainda seria usada até o fim. Provando que o seu projeto era realmente excelente. Foram fabricadas 1.048 unidades. Não só pela Mitsubishi, mas também pela Nakajima e Yokozuka. A sua falta de blindagem não o impediu de deixar a sua marca na Segunda Guerra Mundial. Gostou desse vídeo? Escreva nos comentários o que achou e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até a próxima! Tchau, tchau!